Na Lagoa de Óbidos, vamos ter um ano com um grande sonho também da cerca de uma década ou uma década e meia com a dragagem da segunda fase da Lagoa de Óbidos. Uma dragagem que se prevê que o seu concurso seja lançado ainda no decorrer do mês de Fevereiro e que tenha o início da sua execução em setembro. Mas espero que exista, por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e de quem tutela esta matéria, que exista a sensibilidade para perceber que hoje não basta a dragagem da segunda fase da Lagoa de Óbidos. Porque só essa dragagem da segunda fase da Lagoa de Óbidos sem o assuramento dos canais recém-abertos, há cerca de dois anos, do corpo inferior da Lagoa de Óbidos, vamos continuar a ter problemas na Lagoa de Óbidos. E, portanto, também, da mesma medida em que reclamamos, estamos sempre disponíveis para fazer parte de soluções. E, por isso, dissemos recentemente que estaríamos disponíveis para fazer parte da solução da ligação em ciclovia entre a margem norte e a margem sul da Lagoa de Óbidos. Dissemos-lhe a duas vozes, Câmara Municipal de Óbidos e Câmara Municipal de Caldas da Rainha. E, por isso, é fundamental que o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que está há cerca de um ano para publicação, possa sair o mais rápido possível.